O Santos então fica com o Carilli, o Carilli se queima totalmente dentro do Santos, e como é que vocês estão agora com o Carilli ficando assim? Cara, eu gravei um vídeo, eu acho que sabadão de manhã, falando sobre isso, que pra mim, independentemente do que acontecesse ali, tava toda a leitura de que o Carilli ia assumir o Corinthians, né? E as informações estão dando conta de que isso só não aconteceu porque o Corinthians não quis se dispor do pagamento da multa, existia também uma pressão muito de rede social contra o nome do Carilli e uma rejeição menor com relação ao nome do Ramon Dias. Essa é uma estratégia que quem costumava adotar muito no Santos era o senhor Andrés Rueda, ia por muita pressão de Twitter e o resultado final foi o que vocês conhecem, né? O cara não vai pelas próprias convicções, ele vai de acordo com o que os outros estão falando, ou seja, não tem convicção nenhuma. E os outros que estão falando não tem convicção também. Tem absolutamente convicção nenhuma. Mas também algumas apurações do lado do Santos era de que o Santos estaria torcendo a diretora depois da postura do Carilli, é claro, de quando você não está negociando com um clube e outro. Você tinha informações apuradíssimas de Marco Belo, por exemplo, falando que já tinha se acertado o salário, tempo de contrato, multa recisória e o caramba. Então, assim, inclusive tinha informação ali de que ele já sabia quem contratar. Então o cara estava estudando o outro time enquanto está treinando o Santos. Isso para mim é de um antiprofissionalismo, assim, absurdo. Você imaginou o Carilli na casinha dele, assim, abrindo o livro do elenco do Corinthians. Aí você vai para a coletiva, o Carilli, você vai e você fica... Isso é para o meu empresário. Que porra de resposta é? O meu empresário? É o teu empresário que vai escolher onde você vai treinar? Você não tem autonomia nenhuma para decidir onde você vai trabalhar? Personalidade. Personalidade. Fala, gente, falar a verdade. O cara não falou a verdade. Ele se queimou. E para mim é o seguinte, assim, acho que pragmaticamente agora, até pela colocação do time, desses últimos quatro jogos, não tomou o gol, que também, assim, quatro jogos sem derrota, três vitórias e um empate, mas que o futebol continua uma porcaria. E aí, essas quatro derrotas que o Santos não mandou ele embora, vai precisar de muito menos agora para mandar ele embora. O clima fedeu. E, assim, há informações de setoristas do Santos que dão conta de que o Santos estava torcendo para o Corinthians pagar a multa. Primeiro que ia dar um respiro ali financeiro, o Santos era até um transfer ban hoje de um milhão de reais com a dívida com o auxiliar do Fabián Bustos, que, pô, a multa do Carilli sobrava para você pagar isso aí. Então, o Santos estava querendo por causa da grana e porque o Santos já tinha ficado infeliz com a postura do Carilli. Então, acho que ele deve continuar, mas o clima deve ter ficado azedo e agora a sobrevida dele vai ser muito curta. Se eu sou o presidente, eu mandava embora imediatamente. Assim que o Corinthians assinar com o Ramon Dias, você fala assim, ó... Você não vai ficar com ninguém. Não vai ficar com ninguém. O raio que o parto é que essa camisa você não veste nunca mais. Só que é Santos Futebol Clube. Só que não é o Cuiabá. Se você está no Cuiabá e faz ponte para ir para o Corinthians, para o São Paulo, é outra história. Mesmo que isso coloque em risco a subida do Santos... Não vai colocar, porque se colocar eu lá no lugar do Carilli, eu subo. Porque a diferença técnica do Santos e do Santos da CDB é, tipo assim, abissal, cara. Abissal. Se não subir é um absurdo. Se não subir é uma vergonha. O nível é pavoroso. É rock e gol você vê um jogo da CDB. Não, é bizarro, cara. O Supra jogava? Não, jogava. O Samuel Rosas. O jogador. Tony Garrido. Jogou muito. O Chile e Keita. Então, assim, se você for escolher minimamente bem o próximo técnico ali, eu acho que o Santos, inclusive, pode até ganhar rendimento. Trocando o Carilli. Então, eu mandaria embora imediatamente e passaria a mensagem para o mercado. A gente quer um trabalho de longo prazo. Se quebrou aqui uma expectativa. Eu era a favor da permanência do Carilli, ainda que eu discordasse de ter contratado o Carilli. Eu sempre fui contra a contratação do Carilli. Mas quando ele perdeu os quatro jogos, eu gravei vídeo aqui no canal, no Futeboteco, falando que o Carilli devia ser mantido porque o Santos não podia mais entrar nessa de ficar mandando um monte de técnico embora por conta de um momento ruim. Só que a partir do momento que esse técnico só não vai para o rival porque não pagam a multa, que ele mesmo ia quebrar um trabalho, não quebrou porque não quiseram pagar. Então, que longo prazo é esse? A vontade ele tem. A impressão foi que ele se ofereceu para o Corinthians. Tipo, o Corinthians, paga aqui que eu vou. Só pagar aqui que eu vou. A entrevista coletiva dele foi uma vergonha. Feio demais. Como que ele conseguiu, assim, é uma loucura, né? Pensar que, sei lá, semana passada ele estava bem no Santos, não havia essa conversa toda, o doutor Oliveira no Corinthians, ele estava bem no Santos, bem cotado no Corinthians, sendo um dos candidatos. e agora, uma semana depois, ele está sendo, não vai mais para o Corinthians, aparentemente, e o Santista está com raiva dele. É uma loucura como a condução do Carilli, do staff dele, foi parecida com o Lisca na saída do Sport, você lembra disso? É muito parecido. Exato, mas se você for olhar a carreira do Carilli, ela é meio controversa na gestão de carreira. Como ele sai a primeira vez do Corinthians para ir para a Arábia, como ele volta, como ele vai para o Santos, velho, ele largou o time do Japão e veio para o Santos, e foda-se. Quebrou o contrato e foda-se. Está ligado? Mano, você vê a gestão de carreira do Carilli, é um negócio complicado. E como ele é um cara mais eloquente, isso vai passando um pouco e a gente não percebe. Mas a coisa está começando a vir à tona, porque realmente é o mesmo comportamento em várias sequências. Ele é um cara muito melindrado, tem isso também, cara. Aquela coisa que o Aguirre não deu bom dia para mim, aquilo lá é o meme, né? O cara não deu bom dia. Está de brincadeira, né, mano? Então eu acho que ele tem uma coisa de tipo, eu não vou falar nada, porque vão me interpretar mal. E teve aquela discussão dele, acho que foi com o Marco Bellum, não foi? Com o André Ranieri. Com o André Ranieri, exatamente. Na época da Jovem Pan. É, então assim, eu acho que ele tem um pouco disso, assim, eu vou pecar pela omissão, sacou da fala. Só que, velho, numa dessa, ele queimou completamente a imagem dele com o Santista. Qual a mensagem que ele passa para o mercado? Exato. Depois que sair do Santos, ou se ficar no Santos. E qual a mensagem que ele passa? Imagina o seguinte, digamos que o rumo desse programa tivesse sido outro, o Carilli estivesse chegando hoje lá, em Parque São Jorge, em Itaquera e tal. Outro programa. Eu fico pensando, cara, o clube contratou um treinador com um objetivo muito claro na temporada, o Paulista poderia vir a ser um título e tal, o desempenho foi interessante, mas o objetivo era subir, independentemente da colocação. O objetivo final era esse. E aí você ajuda a montar um elenco, de certa forma, você está ali com os caras todo dia, você passa por um momento ali interessante no Paulista e você perde a final, reergue, começa a Série B, aí vem agora uma dificuldade imensa, quatro derrotas seguidas na Série B, você consegue recuperar todo dia ali com o grupo treinando, se comemorando nas vitórias, tentando se reerguer na derrota. Os caras estão com ele, os caras acreditam, tem informações de que os caras pediram para ele ficar, então ele tem um relacionamento com esses caras. O pagamento está em dia? Está em dia. Então aí você pensa assim, e se ele sai? Como que ele deixaria esse grupo na mão, sabe? O cara não pensa nisso. Olha o que o Voivoda faz no Fortaleza, cara. Sim. O cara ficar, não abandonou o trabalho, nem troca de ano, ainda mais no meio do ano para um rival, sabe? Imagina como que ficariam os líderes do grupo vendo ele se apresentar no Corinthians no dia seguinte. Como que o Cariri, no futuro, quando ele reencontrasse esses mesmos jogadores, porque o futebol é assim, é cíclico, reencontrasse esses mesmos caras no vestiário, como ele ia conseguir convencer o cara de buscar o objetivo final, sendo que ele largou um objetivo importantíssimo na temporada, no meio da temporada para ir para um rival. É engraçado. Cara, isso não entra na minha cabeça, tipo assim, eu sei que o técnico tem que olhar para as finanças, quanto vai receber, ele ia receber muito mais do Corinthians, cada um sabe onde o Cala aperta, mas o cara não é nenhum, treinou na Arábia, se ele não tem dinheiro, quem não tem dinheiro sou eu. Sim, sim. Quem não tem dinheiro é você, que eu tenho dinheiro quando você ganha. Entendeu? Ele tem. Não é o problema para ele. Então, porra, mano, termina a temporada, quer ir para o Corinthians, quer ir para o Raik Upa, vai, mas cumpre o objetivo. Então, assim, para mim acabou, cara. É demissão.